É um dos dias que mais vale a pena trabalhar, o dia da solidariedade. É bom a gente ajudar quem precisa. Faz bem para a alma, quem consegue participar se sente bem. Nós abrimos nossas lojas para que várias instituições beneficentes possam fazer a arrecadação de alimentos. O volume doado é muito significativo, mas seria também uma iniciativa para fazer as pessoas refletirem um pouco sobre a importância de poder ajudar outras pessoas, de ser solidária, de estar presente. Existe sim todo um preparo de uma escala, de uma demanda de produtos para cada loja. Nossos fornecedores contribuem numa negociação especial para os produtos ficarem mais acessíveis para a doação nesse dia. E a loja em si mobiliza a comunidade local. Um ato de amor, você querer ajudar, você querer que a sociedade faça parte de ajudar aqueles que necessitam. E fora a grandeza do nosso coração, você sai realmente preenchido, porque você sabe que você não está fazendo para você, você está fazendo para os outros. A gente está vindo aqui não pensando na gente, mas pensando no próprio. Tem sido uma participação maravilhosa, tem ajudado muito a nossa instituição. É uma medida que você dá ao próximo, você se preenche de energia. O meu pouquinho, o pouquinho do outro, o pouquinho de cada um faz uma grande diferença. Se cada um pudesse se voar de si próprio, o mundo seria melhor. O resultado está aí. Tanto dos voluntários, quanto das pessoas que lá participam, não tem preço. A nossa intenção é sempre aproximar quem tem a oferecer com quem precisa. E o Grupo Pão de Açúcar, com essa oportunidade do Dia da Solidariedade, cria essa possibilidade. Não é interessante quando as empresas começam a se ver como parte da sociedade, se integram cada vez mais. E como clientes, é uma ação que a gente valoriza. Saber que uma pessoa está sendo bem alimentada, aquece o coração. Quem é solidário, não é solitário. A finalidade do Dia da Solidariedade. Todos os veículos. A finalidade do Dia da Solidariedade.